Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje gente o vídeo vai ser muito interessante que eu vou atualizar aqui sobre as aves que eu não tinha mostrado no último vídeo e estamos a convidada especial aqui com vocês, é minha rosa Fala gente, minha rosa, oi Fala, oi pessoal, deixa o like, deixa o like deixa o like, gente, pela rosa aí, se inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo quando eu lançar aqui no canal então vamos para o vídeo o que você está fazendo em cima da minha cabeça? não vai dar uma caquinha em cima da minha cabeça não, viu? ou sua ropa aqui pessoal, vamos atualizar ligeirinho aqui para me mostrar as outras coisas ela é uma galinha bem mansinha e vamos arribar aqui para ver como os ovos delas estão os ovos delas estão bem limpinhos tem algum surto porque ela fez caquinha mas eu já limpei e está tudo bom atentando no meu cabelo, né? o negócio está muito cosquendo a cabeça, gente, olha o bar do pescoço olha gente, onde foi a galinha que foi se meter a galinha acabou entrando aqui, ó junto com os pintos gente, ela está aqui dentro não sei como foi que ela entrou por aqui? não sei aqui? muito pequeno por cima só pode ser por cima, gente porque aqui está tudo fechado os pintinhos aqui estão presos de novo estão com bulba viária, gente passei um remedinho nele, está mais melhorzinho dando vitamina também tem remédio ali na água limpei, passei dei uma enfregada bem boa aqui nessa casinha passei sabão enfreguei e agora está aqui limpinha e eles estão aqui porque eles são bem danados gente, bem danados mesmo eu solto eles e eles vão lá para o lado nosso a gente corre atrás deles bota ele para cá de novo e eles passam de novo mas tem médio aqui, ó muito espaço a casinha está bem fria então não sofrer com calor de tarde ali bate sol mas a maioria da parte bate só sombra aqui está o pintinho aqui lá e aqui está outra franguinha e aqui, gente ó aquela galinha que eu acabei de mostrar para vocês onde ela está botando aqui o ovo dela o ovo dela é marronzinho ó e agora eu sei que ela o pintinho bravo ali já estou toda descabelada gente eu arrumo o meu cabelo olha o jeito que já está olha ó olha o jeito já está só dela subir não é rosa em cima do meu cabelo fala alguma coisa sua cúmplice a culpa é sua, viu a culpa é sua também falando sobre o porco aqui, ó olha esse porco nós vamos descartar ele nós vamos descartar meu pai tinha colocado até nos grupos da internet para poder vender ele por que, gente? eu vou vender esse porco porque a minha galinha que tinha tirado o pintinho não faz muitos dias que ela tinha tirado o pintinho tinha colocado ela no mesmo dia e no mesmo dia ela entrou aqui dentro e acabou que o porco acabou matando um pintinho dela acabou matando um pintinho e eu fiquei muito desesperada corri peguei um poxinho e afastei ele foi rosa afastei ele para ele para ele não poder machucar mais o pintinho mas ele não sobreviveu acabou matando mesmo o pintinho era seis pintos então ficou só seis aí depois acabou de nascer o outro eu peguei e botei nela tá aqui gente a galinha de pescoço pelado que ela iniciou a postura já faz uns dias já e tá botando tem hora que ela tá boa e tem hora que ela tá ruim dá uma biscada na mão da gente ó tem aqui a branquinha tá botando e a naniquinha também tá chocando aqui ela é muito boa pra chocar muito levinha e tá chocando bastante ovos e ovos de dias diferentes também que estão perto de nascer junto com o dela aqui está o brejo gente ó ele tava bastante cheio quando tava na parte do inverno que tava chovendo bastante ó a água ela vinha até pra aqui gente ó ela vinha pra essas beiras aqui tá ventando bastante aqui ó ela vinha até aqui aí vinha e ela derramava pra ali gente ó perto daquela bananeira pra ali tem um rego e ela derramou pra lá e agora o rio o rio não o açude né podemos dizer o açude tá secando gente ó já diminuiu bastante quando aqui era mais cheio gente o jacaré ele vivia aqui querendo pegar minhas aves sim que ele já pegou bastante pintos e aves adultas já essa galinha aqui gente ó como vocês podem ver como ela tá meio pálida ó ela já tá mais bem melhor ó mas ela não tá como antes que era bem corada e bem é arteira como podemos dizer ele era bem alegre mas aí ó como ela tá meio pálida e os pintinhos dela tão aqui gente ó sabidinhos todos os quatro ela tá criando muito bem gente é uma galinha boa pra chocar e boa pra criar também mas olha como vocês podem perceber ó ela caminha devagar ó mas ela tá se alimentando ó o papo dela aqui ó ó mas ela não fica com a mesma animação que ela tinha de primeiro olha pessoal é assim que eu termino mais um vídeo toda descabelada por causa da da rosa diga tchau rosa então gente vocês viram aí né tá mandando deixar o like pra vocês não se esquecer pela rosa só um likezinho não vai cair seu dedo não vai fazer nada até o próximo vídeo e tchau gente tchau